Galera, que noite maravilhosa que nós tivemos ontem, hein? The Game Awards 2023 entrou pra história. Que evento gostoso de se acompanhar, não só pelas premiações, a celebração dos jogos desse ano, né? Que foi, assim, sensacional. Que ano bom de ser gamer, hein? Cara, 2023 foi realmente muito bacana. E não só por isso, pelas premiações e por toda a celebração, mas quanto também pelos anúncios. Tanto Sony quanto Microsoft vieram com peso nos anúncios, cara. Participações marcantes mesmo. E foi uma briga gigante, hein? Microsoft tentou com tudo derrubar a Sony, mas... Eu não sei se conseguiu não, cara. Microsoft veio com peso. Jogo do Kojima. Novo jogo do Blade aí pra bater de frente com o Spider-Man da Sony. Enfim, galera, foi realmente uma bela apresentação da Microsoft. também aí com sendo a saga Hellblade 2, apresentação de palco, tudo. Mano, foi incrível. Mas a Sony também não deixou barato não, cara. A Sony foi lá e anunciou muita coisa boa. Que a gente vai conferir tudo nesse vídeo. Gostaria muito de saber suas opiniões aqui no campo dos comentários sobre tudo isso. Comenta aí o que vocês acharam do evento. E dentre Sony e Microsoft, qual você achou que se deu melhor? Sem fanboyismo, tá? Sem ser fanboy. Comenta com opiniões sensatas mesmo. Vamos começar por uma das maiores surpresas do evento, na minha opinião. Blade, cara. Realmente, Blade foi um jogo que chegou assim... Espantando todo mundo, porque é um jogo que não tinha vazado. É um jogo completamente novo. Um jogo inesperado. E tá sendo feito pela Bethesda. Com a Microsoft, em parceria com a Marvel. A Marvel que tem uma amizadezinha muito grande com a Sony. Por mais que a Marvel não seja da Sony muito longe disso. A Marvel tem outros jogos feitos por outras empresas, né? Como Chrysost Dynamics com o jogo dos Vingadores. EA fazendo o Homem de Ferro. É... Pantera Negra. Enfim, né? A Marvel não tem nada a ver com a Sony. Mas ela é muito lembrada pelo Marvel's Spider-Man 2. Spider-Man, né? No modo geral, mais moral e tudo. E... Agora a Microsoft veio pra combater a Marvel na Sony com o jogo do Blade, cara. E foi maravilhoso, cara. Apesar de ter sido um trailer cinematográfico. Não foram cenas gameplay. É um jogo que me interessa muito. Porque a Arkane é um estúdio que eu gosto bastante. A Arkane, o último jogo que eles fizeram aí, pelo que eu me lembro, foi o Deathloop. E por mais que não tenha ganhado tanto público. Fez Dishonored também, óbvio, né? É um jogo muito legal, cara. Eu gosto da Arkane. A Arkane, pra mim, faz o papel que a Insomniac faz na Sony. Do estilo de jogo. Você que me entende? Não sei. Mas... Eu gosto muito da Arkane. Fico feliz desse projeto ter caído na mão deles e não na mão de outra desenvolvedora dentro da Microsoft. E, assim, essa daqui é apenas uma participaçãozinha da Microsoft no evento. Fora o jogo do Blade, que foi a maior surpresa. Junto do Woj, na verdade, cara, o Woj do Hideo Kojima foi de arrepiar também, né? É... A Microsoft tem muitos outros jogos também para serem lançados no ano que vem. O próprio Fable, que não apareceu. Tem uma notícia que eu não vou passar nesse vídeo, mas vou só comentar rapidamente. O novo Halo tá em desenvolvimento também. Provavelmente, por trás das cortinas, talvez o novo Gears tá sendo feito. Enfim, cara, a Microsoft vai colher os... Ela tá plantando. Ela vai colher os frutos mais pra frente com essa bagatela de jogo aí que ela tá anunciando. Então, fico feliz, cara. Na boa, muito legal. O jogo do Blade. É... Contrariando todas as expectativas aí. Ele será exclusivo de Xbox Series. Tanto S quanto X. E PC também, né? Plataformas Windows da Microsoft. Também foi apresentado o Odd, do Hideo Kojima. Jogo feito em parceria com a Microsoft, utilizando a tecnologia da própria Xbox Game Studios. Tecnologia de nuvem, cloud. E esse jogo, cara, Hideo Kojima é... É o gênio, né, mano? É o mestre Hideo Kojima. Apresentando mais uma baita obra de arte, mano. E... Os aspectos técnicos, cara. Isso daqui é tudo in-game, sabe? Olha a qualidade dessa recriação na expressão facial, mano. Isso daqui é lindo demais, cara. Mano, é um jogo que vai ser completamente diferente de tudo que a gente já viu no entretenimento. Segundo o próprio Hideo Kojima, esse jogo, ele vai ser a terceira mídia. Não é nenhum jogo de videogame e nenhum filme. Ele é a terceira mídia completamente inédita. Pra mudar tudo que a gente conhece de game e de filme. O que será que vem pela frente, cara? Eu sinceramente não sei, mas... Realmente, essa daqui foi minha reação aí pra esse trailer, cara. Lindo demais, muito bacana. Sendo feito em parceria com a Microsoft. Esse que foi um dos grandes anúncios do evento, sem sombra de dúvidas. E pra finalizar, não menos importante, também temos aí sendo a saga Hellblade 2. Ganhou um novo vídeo maravilhoso de gameplay. Esse que, pra mim, queria saber o que vocês acham. Esse daqui foi o melhor vídeo do Hellblade 2 aí sendo a saga. Apresentado até hoje pela Microsoft. Dentre todos, esse daqui foi o melhor, mano. Apresentou o jogo ali de uma maneira excepcional. Fora a apresentação de palco que eles fizeram, com a música e tal, mano. Quem assistiu ao vivo aí o evento, se impressionou muito, mano. Realmente, a Ninja Theory e a Microsoft vão vir com tudo nesse... Sendo a saga Hellblade 2 aí. Ele vai ser lançado finalmente ano que vem, né? Não tem uma data exata de lançamento, tá? Só ano que vem. Mas segundo o próprio Phil Spencer, a gente não tá tão longe do lançamento. Eu acredito que vai ser no primeiro semestre. Ali pra março, abril de 2024, a gente já tem aí o sendo a saga Hellblade 2. Cai no Day 1 no Game Pass, obviamente, tudo mais, né? Mano, esse jogo merece todos os aplausos do mundo, porque tá maravilhoso, cara. Tá lindo demais. Mas, comenta aí o que vocês acham. E aí você fala, pô, mano, a Microsoft destroçou a Sony, né? Vendo todas essas notícias, todos esses jogos, todas essas surpresas. A Sony não deu pra fazer nada. Aí que você se engana, cara. O evento foi tão bom que a Sony não deixou a Microsoft pisar nela, não. E veio anunciando coisas gigantes, coisas maravilhosas. Próprio The Last of Us. Eu tô com The Last of Us na cabeça, não sei porquê. Próprio God of War, Ragnarok e Valhalla. A DLC, roguelite, gratuita. Trailer incrível. Esse jogo, cara, pegou todo mundo de surpresa. E foi bem no comecinho da apresentação. Então, tipo, mano, é o que eu tô pensando, é o que eu tô pensando. E aí aparece o Cleitão ali. Isso daqui, cara, foi de arrepiar cenas capturadas no próprio PlayStation 5. Embarque com Kratos em Valhalla. Em uma jornada profundamente pessoal e reflexiva em direção a um futuro que ele nunca imaginou ser possível. Domine desafios de mente e corpo em uma aventura que combina o adorado combate de God of War Ragnarok com novos elementos inspirados no gênero roguelite. Cara, demais, 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 demais. Aí, cara, realmente espantou todo mundo. E o melhor, né? E o melhor, totalmente gratuito, no dia 12 de dezembro, mais conhecido como terça-feira que vem. Tá aí, mano. Chegou já, mano. Do nada. Expansão do God gratuito nessa magnitude. Realmente a Sony apelou nesse anúncio aqui. Mas não fica só por isso. O Sony também veio aí com Rise of Ronin, apresentando um novo gameplay e data de lançamento. O jogo tá marcado para o dia 22 de março do ano que vem, somente pro Play 5. É um jogo que a gente já conhecia, ele já tinha sido anunciado. Mas agora a gente tem um pouquinho mais do que vai ser o jogo. E também uma data de lançamento, né? Vai ser pra 22 de março. Acho que esse jogo aqui vai ser uma grata surpresa, viu? Pro começo do ano que vem. Acho que esse jogo aqui vai pegar realmente a gente desprevenido com um baita de um jogo bom que pode concorrer Game of the Year lá no final do ano que vem, cara. Pegando, tipo, galera que curte o Sekiro, bem nesse gênero assim, misturando Sekiro, misturando Ghost of Tsushima. Muito legal, cara. Gostei muito desse Rise of Ronin. E anunciado aí a data, então, 22 de março. Gostei! Pra finalizar o vídeo, não menos importante, mas... Enfim. As Dusk Falls também chega ao PlayStation 5 e PlayStation 4. Ele acaba de ser classificado pra essas plataformas e tá confirmado, beleza? As Dusk Falls chegando aí, perdão, gasguei. Chegando pro PlayStation 4 e PlayStation 5. Ele que foi exclusivo da Microsoft ali, né? Windows, Xbox, quando ele foi lançado. Agora, chegando na plataforma da Sony também. É um jogo bem marcante, que ganhou Game of the Year... Game of the Year, não. Ganhou premiação na The Game Awards ano passado. Como um jogo de mais impacto, né? E... Tá aí, cara. Jogão chegando pras plataformas da Sony. Comenta no canal nos comentários o que vocês acharam. Sei que esse vídeo aqui foi uma enxurrada de informação. Mas acho necessário, porque realmente foi uma briga extremamente boa. Entre Sony e Microsoft na noite de ontem, cara. É isso que eu gosto de ver. É nóis, gente. Ficando por aqui, hein? Valeu!